Como será que o Covid-19 afetou o mundo do inglês? What's up, learners? Júnior Silveira aqui, eu sou professor de inglês online, o Mensageiro da Abrilhagem. Hoje eu tô aqui pra fazer uma reflexão sobre o que o mundo do inglês, o mundo dos estudantes, professores de inglês, vai mudar após essa coisa terrível, né, que a gente vê acontecendo aí, que afetou o mundo, inclusive. Mas aqui pro nosso lado de inglês, como é que isso vai funcionar? O que vai acontecer depois de tudo isso? Aliás, o que eu acho que já está acontecendo. Vocês sabem que eu trabalho na internet há muito tempo, desde 2015, a gente completa aí cinco anos de canal, de rede social, e três anos que eu tenho o meu curso de inglês online. Três anos e meio, indo aí pra quatro anos, mais ou menos. Então, muitos alunos que estudavam inglês em escolas tradicionais, possivelmente tem aí as suas escolas fechadas, por causa desse vírus aí. E muitas escolas não conseguem oferecer aulas à distância, ou então falta recurso, ou essas escolas não estavam preparadas pra poder ajudar os alunos num momento como esse. Em contrapartida, nós temos aí vários cursos online, eu também tenho o meu, que tem os alunos que já estão acostumados a estudar inglês online, onde quer que seja, horário que for, de uma forma que não precisa se deslocar até um local e conviver com outras pessoas, né? Então, esses alunos foram um pouco afetados, mas os alunos que estudam em escolas tradicionais, esses sim, realmente foram muito afetados. Então, eu acredito que a gente vai entrar aí num mundo onde cursos online são aí a tendência. Porque muitas pessoas começaram, tinham até preconceito com curso online anteriormente. Ah, isso não dá certo, coisa online não é legal, mas agora começam a repensar. Poxa, a gente tem até cursos de faculdades renomadas online, né? Harvard, Cambridge, tem vários cursos aí, essas universidades, e outras grandes universidades espalhadas pelo Brasil, né? PUC também tem cursos assim, e se dá certo com faculdades, né? Com essas grandes universidades, com inglês, idiomas e outras, enfim, outras áreas, também dão certo. Só que tem que vencer uma certa barreira, um certo preconceito, né? Por parte de alguns alunos. É claro que existem alguns alunos que não têm o perfil de estudar online. Esses sofrem um pouco mais. E aqui eu não tô julgando ninguém falando se é certo ou errado querer estudar online ou não. Mas sim o meu ponto de vista, tá bom? É, tá bom. E esses alunos que estudam online não vão ser afetados por causa dessa paralisação. Consequentemente, mantém os seus estudos em dia, o seu conhecimento continua sendo melhorado, né? Agregado ali, continua aprendendo, colocando camadas e camadas de conhecimento. E, consequentemente, a gente tem um aluno mais preparado, um aluno com muito mais conhecimento para conseguir novas oportunidades de trabalho, de emprego, enfim, de abrir até o seu próprio negócio e de interação com o mundo por causa do inglês. Trazendo aqui para o nosso lado. Porque em uma época de crise, a gente sabe que tem muitas demissões de empresas, né? Pessoas que estão repensando as suas vidas profissionais, até as suas vidas pessoais, né? E, assim, em épocas de crise as cartas são redistribuídas. Como o Flávio Augusto diz, né? O grande empresário que eu já tive o prazer de conhecer. E as pessoas que estão preparadas têm mais chances de aproveitar essas oportunidades novas, né? Que surgem numa época como essas. Então, quem está acostumado a estudar online em inglês, já sai na frente. E os professores que, por acaso, né? Trabalharam aí em escolas e faculdades e não souberam se reinventar, né? Trazer as suas aulas para o online. Esses, sim, estão tendo que se adaptar aí na marra. Se adaptando com ferramentas como Zoom, Skype, né? O Google Hangouts. Tentando trazer os exercícios, livros, para a forma digital, né? Para que os alunos consigam acompanhar arquivos em PDF, né? Montando ali apostilas. Então, essa é a minha opinião. O mundo após o Covid-19, no inglês, é a tendência de aprendizado online. E vocês sabem que a gente tem muito conteúdo online. Vários professores incríveis, sites, blogs, vídeos, exercícios, livros digitais, inglês, maravilhosos. Olha, eu sempre falo que se eu tivesse tudo isso que a gente tem hoje na internet, naquela época que eu comecei a aprender inglês, nossa, eu tinha aprendido inglês, ó, muito rápido, mas muito mais rápido do que eu aprendi. Então, vamos valorizar a internet. Tem faculdade, tem até consulta médica hoje na internet, né? Então, eu acho que, infelizmente, ou felizmente, esse vírus aí veio para mostrar que a gente consegue fazer muita coisa pela internet sem ter que pegar ônibus, transporte, se matar no trânsito, enfim, poluir as ruas, né? Ficando em casa com a família, jantando com eles, tendo uma qualidade de vida melhor. A internet proporciona tudo isso para a gente. E muitas pessoas custaram a enxergar isso. E agora estão enxergando isso na marra, né? Filosofei muito aqui, mas é a minha opinião. Então, se por acaso você é um professor, seja de inglês, espanhol, italiano, ou até um personal trainer, um professor de coaching, sei lá, um professor de qualquer tipo de área, e está com dificuldades de trazer a sua aula para o online, ou se você é aluno, conhece algum professor que esteja nessa situação, eu quero pedir aí para que você coloque aqui embaixo o seu nome e o seu e-mail. Tem aqui no primeiro link na descrição, tem um formulário para você preencher, colocar aí os seus dados, que eu vou entrar em contato com vocês para a gente conversar, bater um papo, porque eu estou pensando aí em montar uma mentoria, uma mentoria para profissionais, professores que querem, numa época como essa, aproveitar para se reinventarem, trazer as suas aulas para o online, continuar com a sua renda, ganhando dinheiro, e conquistando cada vez mais alunos, prospectando alunos diferentes, porque eu já passei por essa situação, já tive uma escola de inglês, já dei aulas particulares, já trabalhei em escolas, e já trabalhei muito online, antes de ter o meu próprio curso online, já trabalhei dando aulas ao vivo, por essas ferramentas de hangout, ao vivo, e eu tenho muito conhecimento para poder passar para essa galera, e eu estou pensando em montar uma mentoria para esse tipo de profissional, então se você conhece algum, se você é um desses, convido a ir aqui no primeiro link na descrição, preencher o formulário que a gente vai trocar uma ideia, beleza? Gostou desse vídeo? Então deixa um like para ficar feliz, inscreva-se no canal, ativa o belzinho, dá um tapa nele para você receber todas as notificações futuras, não se esqueça de entrar no meu grupo de Telegram, está aqui embaixo na descrição, e também me seguir lá no Instagram, posto muito conteúdo diferente, interajo com muitos, muitos learners por lá. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today, thank you so much guys for watching, e lembrem-se, see you around, bye! Hey! 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 Hey!